De 14 a 16 de outubro, foi realizado na Unicamp o nono Encontro Nacional sobre Migrações. O evento foi organizado pelo Grupo de Trabalho de Migração da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, Núcleo de Estudos de População Elza Berco e pelo Programa de Pós-Graduação em Demografia da Unicamp. A segregação residencial sempre foi um fenômeno importante na América Latina por as fortes desigualdades dos nossos sistemas sociais e das nossas cidades. Hoje, se pode falar que o nosso patrão tradicional de segregação está sobrellevando uma grande e profunda transformação. A segregação está disminuindo em partes importantes de nossas cidades e, ao mesmo tempo, está agravando seus efectos mais negativos. O gueto e a expulsão da vivenda social das cidades. É muito importante compreender esta nova realidade da segregação, que está vinculada mais ao funcionamento dos mercados de suelo que às desigualdades. Por isso, no banco dos acusados estão colocadas nossas políticas de vivenda. Este é um fenômeno internacional que não só abarca a América Latina, mas, por exemplo, a Norte América. Esse nono encontro nacional sobre migrações foi realizado no âmbito da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. O grupo de trabalho sobre migrações faz parte da ABEP e contou com três mesas redondas, com temas de muita importância atual no Brasil, incluindo políticas migratórias atuais, incluindo a relação entre mobilidade espacial da população e migração, e incluindo também a questão das novas fontes de dados que os demógrafos podem usar, e os estudios de população, o uso de registros administrativos, além dos básicos censos demográficos que a gente está utilizando. Então, além dessas três mesas redondas, teve também cinco sessões temáticas, com os melhores trabalhos que foram apresentados em sessões orais. Além disso, também outras quatro sessões de pôsteres para que as pessoas pudessem ter vindo aqui no encontro e contribuir também, alcançar o máximo de pessoas nesse evento. Gostaria de destacar inicialmente a relevância do tema das migrações, tanto para o Brasil como para o mundo, como nós podemos observar atualmente em todas as notícias vinculadas. O fato dele ter contado com participantes e palestrantes estrangeiros, um tema de relevância internacional. O fato dele ter sido realizado, organizado, conduzido por três órgãos, instituições, a Associação Brasileira de Estudos Populacionais, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e o Núcleo de Estudos de População Elza Berkó. O fato dele ter sido tratado de forma interdisciplinar, isso aumenta ainda mais a relevância dos resultados decorrentes desse evento. E também dele ter sido realizado durante o período de comemoração dos 50 anos da Unicamp. Sem dúvida foi um evento de grande relevância e traga muitos resultados importantes para a nossa população e para a ciência envolvida.